Vem morena Esse teu gado quente, bem no pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente, faz o velho ficar moço E o coração de repente, bate forte em alvoroço Esse teu suor salgado, é gostoso e tem sabor Esse teu corpo suado, tem o cheiro de flor Tem o gosto temperado dos temperos do amor Segura o seu ris Vem morena com os meus braços, vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrar Quero ver tu remexendo o risco, lembra da sambona até o sol raiar Quero ver tu remexendo o risco, lembra da sambona até o sol raiar Esse teu suor salgado quente, bem no pé do meu pescoço Arrepia o corpo da gente, faz o velho ficar moço E o coração de repente, bate forte em alvoroço Vem morena com os meus braços, vem morena, vem dançar Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrar Quero ver tu remexendo o risco, lembra da sambona até o sol raiar Quero ver tu remexendo o risco, lembra da sambona até o sol raiar Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrar Quero ver tu remexendo o risco, lembra da sambona até o sol raiar Vem morena